Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, olha quem está aqui comigo. Gente, o José saiu, antes eu busquei ele lá do hospital, né, que ele estava internado. Ele está com um probleminha de rins, vai ficar fazendo acompanhamento, tomando remédio, né José? Gente, o vídeo vai ficar com um pouco de barulho, né, mas não tem como, eu queria gravar esse vídeo hoje para falar para vocês. Então, ele está sendo medicado, ainda vai ter que, uma nova consulta ainda, para saber direitinho o que ele tem. Mas, de princípio, ele estava com a bexiga obstruída. Lembrando também, gente, hoje eu vou fazer um vídeo, vai ser sobre o replante da minha vanda no ar sapete, né? Mas aí eu quis falar um pouquinho do José, né? Né, José? Então, vamos torcer para que nosso mascote fique bem. Se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Gente, dá um sol! Que sol forte! Então, essa daqui é a vanda que eu vou plantar em meu ar sapete. Eu vou retirar ela daqui, porque ela está só amarrada nesse... Só amarrada nesse arame. Ô, Juninho, deixa o José. Então, gente, é muito simples. Eu vou escolher um local. Olha, está até descartando uma folha. Eu vou cortar um pouco. E vou amarrar. Amarrar com o barbante. Apenas amarrar com o barbante, gente. Não tem segredo, não. Está calor. Olha como ficou. Está vendo, gente? Que legal. Olha, as raízes dela ficaram bem caídas aqui, olha. E ela ficou protegida do sol também, né? E eu também estou protegida, porque ali estava muito quente. Gente, está com muito barulho hoje. Eu acordei um pouco tarde e já viu. Tem som ali na rua. Não sei se esse vídeo vai... Se eu vou poder colocar ele, né? Porque quando tem música assim, às vezes dá direito autoral. Mas, infelizmente, a música não é minha, né? Está vendo? Quer dizer, não sou eu que estou colocando. É o pessoal na rua, né? Então, por isso, eu não vou ficar... Eu não vou estender muito o vídeo. Eu queria até falar mais coisa, mas deixa para uma outra vez. Porque está muito barulho, né? Então, pessoal, um abraço. Foi um vídeo mais só para dar a notícia do José, né? E fazer esse replante que eu tinha que fazer. Já fazia tempo que eu estava querendo fazer ele. Então, um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.